Primeiro, as melhores versões No estúdio mais moderno do Brasil Rádio Mania Rádio Mania Sábado à noite, tudo pode mudar, é Sábado à noite, sábado à noite Tudo pode mudar Todo mundo espera alguma coisa Sábado à noite, bem no fundo Todo mundo quer zoar É que todo mundo sonha em ter vida boa Sábado à noite, tudo pode ir Rádio Mania Especial A semana passou num pisca de olhos E o tempo que voa como o vento Minha vida está congelada desde a última vez que lhe vi Só me interessa voltar ao ponto de onde eu parti Passa a segunda, terça e quarta-feira E na quinta e na sexta o tempo parece E quando o sol do último dia ameaça se despedir É que o povo tira a roupa, sai pra se distrair Todo mundo espera alguma coisa Sábado à noite, bem no fundo Todo mundo quer zoar Todo mundo quer voar Vida boa Sábado à noite, tudo pode ir Vai no freestyle Alguém no freestyle Freestyle, freestyle You can have a fun to me Black man, yellow man, white man You can have a fun to me Hey, hey, hey nigga You can have a fun to me Black man, yellow man, white man You can have a fun to me A semana passou num pisca de olhos E o tempo que voa como o vento Só me interessa voltar ao ponto de onde eu parti Passa a segunda, terça e quarta-feira E na quinta e na sexta o tempo parece E quando o sol do último dia ameaça se despedir É que o povo tira a roupa, sai pra se distrair Todo mundo espera alguma coisa Sábado à noite, bem no fundo Todo mundo quer zoar Vida da boa Sábado à noite, tudo pode ir Todo mundo espera alguma coisa Sábado à noite, bem no fundo Todo mundo quer zoar Vida da boa Boa, boa Sábado à noite, tudo pode ir Mudar Sábado à noite, tudo pode, tudo pode, tudo Tudo pode, pode tudo Sábado à noite, tudo pode mudar Sábado à noite, sábado à noite Tudo pode mudar Sábado à noite, sábado à noite Sábado à noite, sábado à noite, sábado à noite Sábado à noite, sábado à noite, sábado à noite Sábado à noite, sábado à noite, sábado à noite Tchau.